Um book haul de junho. É um book haul um pouco diferente porque eu não comprei nenhum dos livros que estão aqui. Porque um deles é um empréstimo, outro foi uma prenda e outros era alguém que estava à procura de uma nova casa para estes livros. E eu dei-lhes uma nova casa. Portanto, é isto tudo. Ainda é bastante. Portanto, vamos a isso. O primeiro livro é um livro que a Silvéria me emprestou. É Tudo Isto Existe do João Aventura, editado pela Editorial de Emergência. É um livro de contos que ela leu há algum tempo ou relativamente há pouco tempo. Eu sei que vi a review dela. Achei que era interessante e fiquei com curiosidade em ler. Já não me lembro mais nada. Não me lembro o que aquela disse, mas eu sei que fiquei com curiosidade para ler. E por isso está aqui para o fazer brevemente. A Ana do The Phoenix Flight enviou-me uma prenda de anos. E foi este maravilhoso livro do The Boy, The Mall, The Fox and The Horse, do Charlie Maxey. Este livro é lindo por dentro e por fora. Eu gostei imenso. Já o li. Já falei sobre ele nas minhas leituras do mês de Maio. Porque eles foram cá em Maio. Portanto, eu falei sobre ele nas minhas leituras. É fantástico. Se de uma próxima vez que forem a uma livraria tiverem a oportunidade de o desfolhar, façam-no. Se não, procurem pelo autor. Porque alguns dos desenhos presentes no livro estão disponíveis. E pelas redes sociais. Depois... A Tininha andava a desfazer-se de uma série de livros. E eu dei caso a todos os livros. Ou quase todos os livros que ela tinha do Carlos Ruiz da Fon. Porque... Vamos entrar numa história. Em... 2011... Estava eu a regressar do meu Erasmus. Na Alemanha. E no aeroporto comprei este livro. The Angels Games, do Carlos Ruiz da Fon. Não sabia que era o Carlos Ruiz da Fon. Não sabia que este era o segundo livro de uma série. Ótima maneira de se começar uma série, não é? Pelo segundo livro. Eu tenho um... Uma sorte de... Isto já me ter acontecido com, por aí... Duas ou três séries. Às vezes não se perde nada. No caso desta, por acaso, não há grande problema. Porque as histórias são... Interligadas, mas independentes. Mas... Eu li o livro. Na altura. Muito tempo. E... E pronto. E depois... Se foi nunca mais... Me dediquei... O resto dos livros. Porque... Isto em 2011, eu não comprei livros em inglês. Até... Eu diria que finais de 2014. Inícios de 2015. Quando eu finalmente comecei a comprar... Finalmente, entre aspas. Comecei a comprar livros no Awesome Books e Book Depository. Aliás, primeiro no Book Depository. E depois... No... Para que este livro? Este preço para ler este livro? Espero bem que não. Vamos ver até aqui o preço. Bom... Este. Era aquela coisa que eu tinha cá em casa. Toda a gente já falou sobre Carlos Ruiz Afun e... Mas como eu comecei a ler em inglês... Estava a ter dificuldade em fazer a transição para o português. E por isso decidi... Ok. Se é Tininha. Tem lá os livros. Eu não os quero. Eu dou-lhes uma casa nova. E leio tudo em inglês. Porque acho que vai ser mais natural para mim... Continuar a ler este autor em inglês do que ler em português. Da série dos... Cemitérios de Livros. Esquecidos. Acho que é assim o nome. De Shadow of the Wind. Que é o primeiro. Salve-erro. E o... The Prisoner of Heaven. Que é o terceiro. E aqui dentro... Ainda vem... Um... Um conto que existe entre... Já não sei que parte. Mas eu vi no Goodread. Que fazia parte. Isto faz todo sentido. Não faz não. Depois a trilogia da... Nébula? Nébula? Quando pessoas não se lembram dos títulos. Ai... Nem em português. Nem em espanhol. Muito menos em inglês. The Prince of the Mist. Por acaso eu tenho muita curiosidade com esta trilogia. Especialmente depois de ter visto a Ana de Phoenix Fly a ler esta trilogia recentemente. Em abril. Salve-erro. Ah... Penso que o segundo seja o The Minute Palace. E depois... The Watcher in the Shadows. E por último... Marina. Que é um livro que é independente. Só... Fica-me a faltar o quarto. Da série dos... Cemitérios dos Livros Esquecidos. Cemitérios dos Livros Esquecidos. Cemitérios dos Forgotten Books. Uh! Afinal, ainda sei algumas coisas. Ah... Mas... Eu depois irei... Quando finalmente ler os livros que tenho aqui. Irei procurá-lo. Não vale a pena estar aí já a procurá-lo. Então... Foi este o Book Haul de Junho. Espero que quando sair este vídeo já tenha saído uma colaboração que eu fiz com a Sofia do The Daily Masses. Eu estou a gravar isto antes. Antes... Dessa colaboração estar terminada. Uh! Mas se já tiver acontecido depois deixo o link. Porque foi uma ideia muito gira. Uh! Se ainda não tiver acontecido ficam aí com a polegada atrás da orelha. Por hoje é tudo. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.